César Delgado, o seu papai, o nosso prefeito, o senhor César Delgado, não pôde marcar presença, pelo motivo de compromisso anterior, né? O senhor foi na frente, quando a senhora não poderia ir a mais, e a César assumiu o seu compromisso, feito na frente, pra depois, né? É, comparecente, o cara de esperança. Mas mandou o Júlio Delgado, então queira a pessoa bonita quando tem o seu filho, o nosso Júlio César Delgado, e desde alguns minutos também, desde alguns minutos, o seu Mundo César, mas, por favor, você que é um homem no corpo, né, com o coração de Deus, traz par ambas da criança agora, e por idade ainda, e por friedá.